E aí Tendo direto no contratinho O objetivo principal é matar todo mundo Nossa, quase me espalhou de fênon Eu quase peguei uma coroinha Ah, não era uma lupinha Mas essa é bosta Ainda bem que eu já peguei a missão Eu precisava pegar a coroinha Não, mas não era uma coroinha, não era uma lupinha Não ia ser tão ruim, mas ia ser ruim É dentro do mercado, vocês querem passar Fazendo a linha pra lá? Vamos lá Preciso só pegar o Marma melhorzinho Marma com zero bala Nossa, precisava pegar o nosso dinheiro Oi? A gente tá com 7 mil e pouquinho A gente tá com 9k já, dá pra juntar dinheiro Eles tão no mercado, deixa pra lá São eles Mandar pegar esses prédios ao redor Mandar pegar esses prédios ao redor Esses prédios aí Já dá o dinheiro Não, já deu o dinheiro Agora deu Vem pra lojinha já Joguei meu dinheirinho Joguei o resto aqui Sobrar dinheiro, depois compra a placa Humilde Ah tá, o Pedro tá ali Nossa, a caçada tá vindo atrás do Pedro Tá chegando, tá chegando Tô correndo Um no chão, o outro me derrubou Ah, por que que ele tá me finalizando, velho? Meu Deus, mano Fausto Nossa, como essa mira é horrível, mano A luta tá pronta Rafael, responde no ultima live É... The Last of Us É o Game of the Year, mano Sem a menor sombra de dúvida Gol cheirado Tem um cara aqui? Mas deu um bounty Mas não é nada do que a gente já não tem a vista É aqui em cima de mim Graficamente falando Talvez seja uma das paradas mais Ficou triste mesmo Mas tem pontos negativos até graficamente Enfim Tá subindo aqui em cima de mim Em cima de mim, tá sem colete Eu tô indo aí Eligir de vista já Ah, ele poderia ouvir um grito aqui dentro Acho que ele tá marcando a escada aí, Frank Tá marcando a escada, sim Eu não vou subir Pelo menos dá a cara Só pra fazer uma de bobo Guys, vamo pegar Tá em cima, tá em cima Aproveita, aproveita Ah, tá meado, tá meado Tô indo Ok Não chegou, não chegou Caiu aí dentro Aff Morreu? Como é que tá? Tá aqui ainda Ah, não Cadê? Eu não consigo ver Tá bem ali na escadinha Em cima de mim Deu bem Boa O amigo dele chegou, tá? Ah, eu tô chegando aí Não Não, não, não Não Tô dando cover Vai, 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 vai Tô dando cover Tinha um amigo dele, acho que chegando aí, tá? Ele não caiu direto Caralho só o V Nossa, foi Godfunk Caralho Tem caixa ali atrás, hein Acabei de dropar Acabei de dropar Acabei de dropar Acabei de dropar Pega a caixa aqui, guys Pega a caixa aqui Pega a caixa aqui Peguei Não tá dopando errada A missãozinha A caixa também, né Boa pedrinha Nice box Pega, quer pegar a caixa de placa Agora eu tô com 11 Calma Oi Calma Calma O funk também tem Um pega a caixa de placa O outro pega... Nossa, essa classe é errada Bom Eu vou pegar o UAV É a caixa de placa É a caixa de placa Beleza, eu vou jogar a dropardeira aqui Tocinha errada Caixa de placa Caixa de munição Algumas chances? Acho que vale a pena? Ou não? Eu acho que nunca vale a pena Eu acho que nunca vale a pena Caixa de munição Por que comprou duas? Por que comprou duas? Eu comprei uma O funk ia comprar outra, não? Ah, agora já é o bravo Eu vou lançar o UAV Eu também tô com o UAV aqui sobrando Os caras tão lá no mercadinho Aliás, no estacionamento Vocês querem? Nossa, tinha um monte de grano aqui Eles acabaram de pegar a caixa lá então Porque sumiram do radar Sumiram? Ah, então Tudo de Ghost inclusive Tô sem munição de assalto, babes Se alguém tiver Tem uns aqui Ó, são eles hein Deixa eu ver Aqui tem munição Tô vendo ali, marcado Deitei um Ô, louco Onde? Em cima do Tá Em cima Não consigo ver Ele tá na rampa ali Olha essa Desceu, desceu aqui Aí eu vi um descendo Aqui ó É um atrás do muro Outro aqui Eu não enxergo direito ainda Tá aqui o cara ó Nossa Nossa Caramba Tá aqui assim Funk, funk Consegue ver aqui? Deu lado Deu no pay dele, ele tá tirando em mim Eu tô bem na merda Strike Eu sei, eu sei, eu sei Eu vou esperar mano Lips, tá na nossa frente aí Cuidado Tá ligado Dá tempo, dá tempo Só atenta a se fazer Derrubei o de baixo Te matou? Pô, que merda Aí de outro lado Na esquerda ali Por fora, tô vendo No costado do muro É, que eu saio correndo depois Derrubei esse Vai dizer isso Que é de eliminado, guys Pode vir Tá, eu vou te comprar Corrigas Mano, meu corpo tinha muita grana ali Ainda tinha um EV Ainda tem um colagão Quem sabe vai Ele bem que o gulag é o direto Tiro do outro lado do aeroporto Lá da pista de pouso hein Caramba, caiu meu loot ali E o guys, tá fechando já? Tá Alguém chega em mim aqui Tem uma loja pra eu comprar o Lips Ah, e o guys Fudeu, corre Só corre que é o guys 1 Voltei 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 Pega o teu loot aí mano Tem uma loja no caminho Tá, seu loot tá aqui Demorou Mano Será que vai dar tempo? Vai dar tempo não hein mano Lips, dá porque a bunda Não é a bunda gorda Mas pega e corre Véi Talvez eu drop Talvez eu drop a sniper Pra chegar mais rápido É Eu acho que não vou chegar não Dá tranquilo guys Para na loja de comprar a máscara Lips Peraí Eu não vou dar não Não vai dar não Chega nem na loja Aí O Lips tá morto E eu comprei a máscara pensando Merda A gente tem dinheiro pra gente dar vantagem na Lips Só falta você ficar sem loot Da um jeito É Gas 1 também vai vir na caixa agora É Morreu pro gas? Morreu pro gas? Morri Chegou 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 na hora Eu não tenho loja aqui Dropa o dinheiro aqui ó fã Que eu vou ali na loja né Oi Tchau Tem gas chegando Zona segura realocada Não vejo ninguém Vamo lá Pedrinho Tem uns loot no meio do caminho viu Paty O Pedro ficou afk Se eu pegar o contratinho ali mano O Pedro pegou dinheiro e ficou afk Também vai ser punido Alguém precisando disso aqui? Que bonito tá da cor do Trump Foi mal voltei Vou chamar o Lips aqui Tudo bem você foi punido pelo sua afk Pedro Fica tranquilo Como que eu fui punido Nada não Nada não Tá aparecendo o Trump aí agora mano Não Os cara me pintaram todo E nem foi a pintada que eu gosto Ah Perfeito aí Eu ia na caixa lá tá Eu prefiro vermelho Não gosto de laranja não Foi vermelho mané Ai Foi a pintada que eu gosto Lips Eu vou tentar te dar um coverzinho de longe Esse campo aberto aqui é uma merda também né Mas estão saindo já Estão indo pra loja Estão saindo já Estão indo pra loja Estão sem munição Mas tenho armas Eu consigo dropar pra tu Qualquer coisa A gente pode pegar aqui ó O alto desse morro aqui Vamos aí A gente tá separado hein guys Não 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 Estão lá Estão lá Na loja Na loja Na loja Acabou de sair Peito Carai Quebrei o tio Deu bem Deu bem um Aqui Yep Eu acho que ele Eu acho que ele era o ultimo do time Os outros Estavam já tinham subido o morro Estava restando Estava restando Puta Foi bem o alvo Olha o carro aqui do lado Caralho mandaram muito bem Mas a gente matou por causa disso Caralho Caralho Do lado mesmo Tá indo Entrou 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 no prédio Opa Ah tá São vocês Desativado Desativado Ele dropou lá do lado Correu Ah errei Tomou dois tiros Só que a gente chamou atenção pra caralho hein É A gente Chamar atenção nesse morro é isso Ó Vai sair um cara no telhado desse prédio Presta atenção Presta atenção Tá Eu vou começar a atravessar já Vamos Nossa achei que ia morrer aqui Que é bem engana Ah eu tô com caixa de munição Caralho agora que eu vi que eu dropei munição política A gente não tinha caixa Que gênio Que gênio Eu também tenho caixa de munição Agora eu vou gastar um pouco Depois eu vou Estou na loja ali Estou na loja ali Dá pra comprar self rest todo mundo Self rest Esse cara do telhado aqui nunca apareceu né O cara atravessou aqui Vê se ele aparece no nadar hein Não tô aparecendo nada Não tô aparecendo nada Puta porque eu odeio essa loja aqui hein mano Opa tem cara aqui já Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Eu acabei de ouvir uma porta batendo aqui Quem tá subindo aqui Você Pedro Eu Peguei Daqui a pouco os cara vão aparecer ali no topo hein Tá achando alguém Pedro Ah vi lá Aqui É eu vi Talvez ele suba Mais um lá atrás dele Feito Não sou do mesmo espécie Pinga Lá é Lá longe Eu tô marcando a escada ali pra ele subir no telhado Se ele for subir né Alguém marca esse prédio aqui que o Lips ouviu gente Ali Eu tô de olho de vez em quando Estou colocando a zona segura Vendedor marcado Ninguém aparece nunca mano E os cara desse prédio se enfiaram né mano Não vão sair Também acho que eles não vão sair dali não Tô pensando até em pegar um Vant na real nessa loja Nem pegar o Torres Desce Ô Lips Deixa que eu pego Deixa que eu pego Deixa que eu pego Lips pega aqui ó Que aí tem dinheiro tanto pra o Torres quanto pra você quiser comprar Eu vou mandar já Boa Ó dentro nosso prédio dentro nosso prédio mesmo O Lips ouviu certo cara Tá por aqui ó Cuidado mano Tá aqui ó É o cara É o cara aquele Caralho que susto A hora que eu fui descer o maluco tá Eu vou no banco ali Tem um monte de dinheiro sempre Ó tem um Tem coroinha mano Caralho Coroinha tá perto do banco Vamos pegar essa coroinha Uhum Olha ele tá vindo aqui esse pai hein Tá vindo aqui Tá sozinho aí ó Falei cuidado Já chegando Já chegando Algo preocupado Morreu já Tadinho Te dó Da coroinha Helicóptero indo pra lá em cima do coisa talvez Opa do mano Opa De fora aqui hein Achei aqui Achei o cara Ah como eu errei isso mano Sem shield Tá bem em cima ali Ele tá atrás do muro aqui Aqui sim Ele tá indo por aqui Tem outro Aqui é outro Rodado O Pedrinho tá ruxando sozinho Que? Tô indo aí o Funk Pegue a cover Foi ele mesmo, foi ele mesmo. Putz. Deu bem um. Ih, da esquerda, da esquerda, do copão azul. Tão tirando em vocês. Um rushando, Pedro. Tô com você, querido. Sem shield o cara lá. Levantou aqui. Um aqui do lado do muro. Colagem no muro aqui. Tomou o shield de novo. Ó, um tava chegando em vocês, por ali ó. Deitei um. Deitei aqui, deitei um aqui. Deitei outro. Boa. Tão falta um. Tão aí embaixo, tão aí embaixo. Pegou, Pedro? Peguei. Boa. Eita. Foi. Deu um barulhão bizarro agora. Nossa, nenhum deles tinha placa, boa tristeza. Tentar comprar um vant aqui na loja, hein. Vou comprar mais placa. Vou comprar placa também que nenhum deles tinha. Preciso de recall na minha posição. Vocês me salvaram agora. Tem um cara ali em cima ainda e agora dois caras embaixo. Ó, vai sobrar placa aqui que eu vou comprar. Eu preciso também. Espero que eu me ligue. Tá vindo, hein. Tá vindo esse cara que tá pingado aí, o pinga amarelo. Tô procurando. Tô procurando. Aqui, 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 ó. Tá muito perto. Tem uma no... 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 Tá na árvore, eu acho. Lançando concursão. Tá estonada, tá estonada. Caralho. Eu levei um tiro. Caralho. 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 Foi, foi, foi. Ele desistiu, hein. Porra. Até agora eu não vi ele. Explorei o cara e joguei ele. Os caras daqui de dentro já era, né? Acabou, né? Nessas horas que a skin... Acabou, velho. Que a skin atrapalha, velho. Ele... Ele tava com a boina azul. Aí ficou só a boina azul no meio do mato ali. Não foi invisível, velho. Caralho. Que bizarro. Se fosse a minha skin ali, eu tava invisível. Tá, mano. Mas tem um argumento. Pode inferir o self-hass? Nem peguei o self-hass, na real. Comprei só o Eevee pra nós. Tem uma graninha aí? Dá pra você comprar. Eu sou um cara altruísta, sabe, Lips? Não precisa não, mano. Se eu ando em placa, eu quero. Autorize... Tá chegando. Nova zona, segunda localizada. Autorize é quando sobra. Caralho. Marquei. Meu Deus do céu, mano. Vamos ali pra sair. Vamos ali pra sair. Calma. Eu marco. Ai. Eu quase que acertei. Acertei. Tô louco. O hitmaker foi, né? Só os... Tão saindo. Tão saindo ali. Seguindo. Deixa aqui. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Esse morro aí. Reviveram o cara naquela loja ali que eu marco. Então tem cara a costas, hein? Como vai ficar ligeiro. Esperar vocês por aqui. Aqui tem uma metralhadora de boomer. Metralhadora de boomer, top. É mó bom esse bagulho, velho. Já me salvou uma situação absurda. Ah, eu vou usar uma caixa de munição aqui. Eu tenho aqui. Tô ouvindo, tá ali. Vou lag. Chega, vou lag. O cara chegando aqui. Aqui, ó. No telhado. No telhado. Ô, Shield. Ah, para. Bem-vindo, bem-vindo. Atire bem-vindo. Atire bem-vindo. Ele travou, né? É, ele travou e do nada ele sortou ali. Foi igual uma bala. Mas ele vai aparecer ali. Só que ele tá de escudo, né, mano? Tá. Vamos subir o morro antes de ficar trocando. Então, deve ter relado o cara ali pra cima, né? Cuidado com essa galera aí da nossa direita. Quatro caras. Eita, inclusive. Esses que tão atirando ali no partiff. De cima ou debaixo? Tá tomando já? De baixo. Eu atirou em mim. Ah, tá legal. Quebrei o shield. Nossa, caralho. Dei uma quebrada de shield desse maluco agora que deve tá até estranhando. Dei mais uma e tá ali ainda, naquele ping. Eu não tô vendo por nenhuma, mano. Sobe o morro, cara. Sobe o morro, sobe o morro. Tem um dentro do galpão ali. Tem um dentro do galpão. Eu vi ele pela portinha. Ai, sobe. Sobe o morro, senão a gente fica muito... Muito comprometido, Pedro. Eu já sou comprometido há mais de dez anos, Pedro. Como assim? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu ainda não sou. Eu vou ter um ABC. 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 Essa imitação do Pelé. Toda criança tem que ler e escrever. Meu Deus. Caralho, é boa, é boa. É muito ruim ao mesmo tempo que ela é boa. É a música do Pelé, mano. Caralho, o cara imitou do Pelé, mano. Acho que essa foi a melhor e pior imitação que eu já vi do Pelé, velho. Que coisa insana. Não pode ser tão bom e tão ruim ao mesmo tempo. É, eu não sei o que expressar, tá ligado? Eu não sei se eu odeio ou se eu amo essa imitação. A melhor imitação do Pelé. Ninguém esperava a imitação do Pelé. Nossa, não mesmo. Tô aqui, fi... Tô aqui no meio do matinho. Ó, aproveita e dá tiro nos caras. A gente tá numa posição boa. O senhor Pelé. Caixa de armamento, ligado em você. Meu Deus. Olha quanta caixa que eu vi. Nossa, mano. Espera, hein. Se vier um cara indo na direção da caixa... Foi explotado, foi explotado. Cadê? É drone, é drone. É um drone no mapa aí. Explotou. Mano, o pau está... Estão ali, estão ali. Estão ali. Estão ali. Deitei um lá, deitei. Deu no peito de outro. Aviso. Ataque aéreo. Deu no peito de outro. Deu no peito de outro. Deu no peito de outro. Derrubei um. Boa, 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 boa. Esse mesmo que derrubei. A gente debulhou os caras agora, hein. Puta que pariu. Babies, cuidado com os caras. Cuidado com os caras. Cuidado com os caras. Um morreu ali. Um morreu. Falta um só, eu acho. Que eu deitei e não morreu ainda. Mano, eu tô com muito medo desse lugar que a gente tá. Sério, tipo muita. Principalmente dessas costas aqui, né. É, tudo. Tem cara aqui, tem cara aqui. Acabei de ver. Dois caras andando aqui. Indo por aqui. Olha lá. Nossa, mãe do céu. Mas me deletou. Um eu deitei. Olímpis, eu vou... Um eu deitei, um eu deitei. Eu tô indo, tô indo, tô indo. Ai, caramba. Vai de outro lado. Ah, me deletou também. Tá aqui, muito na meta. Deitei esse aí. Deitei de novo mais um. Mais um na direita, tá. Finalizei um deles. Da esquerda levantou, Pedro. Cuidado. Da esquerda levantou. Peraí, tô vendo aqui, Olímpis. Olhando isso, cara. Derrubado. Boa. Atrás do muro. Não, não. Atrás desse muro aqui, tá. Derrubado. Pronto, esse squad eliminado. Esse squad nas costas foi eliminado. Tem que focar pro próximo agora. É aquele lá, no ping verde. É, no verde eu matei um. Já matei. Poxa. Olha pra trás agora, pra ver se a gente não tá levando sanduíche desses caras aí. Os caras que a gente deixou pra trás. Nossa, essa falzinha aqui tá ruim de mirar, mano, com essa, com essa iron sight. Acho que eu tô vendo. Não. Cadê? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Venga. Ah, ele chegou. Ele resbalou bem na hora. Tem cara aqui, olha. No ping verde ainda, tá? Acabei de ver o cara no ping verde. É mó gostoso o tiro. Quando tu dá o tiro e logo sai do scope. Dá um som muito... BAUNK. O tiro de... O tiro de... Quando você acerta o headshot nesse jogo é muito sensacional, né, velho? Tá vindo, guys, e tá rápido. Esses caras vão ter que sair correndo muito dali. Olha, eu tô vendo um. O cara aqui, ó. Presente pra nós. Sem shield. Sem shield aqui. Não vê. Tem, 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 tem. Tem mais um. Squad eliminado, squad eliminado aqui. Boa. Mais dois squads. Saltou aquele que a gente deixou escapar, mano. Não, eu acabei de finalizar o último deles. Alguém tem placa? Eu tenho muita placa, mano. Opa. Deixa eu ganhar vocês aí. Plaquinha, plaquinha. Aqui, fine. Comigo. Mano, aqui a gente continua safe. Eu com mim, a gente fica aqui. RPM, né? Tá no high ground, safe. Achei cara ali, ó. Achei cara ali. Achei cara ali. Acabei de vir no roxo. Tá no negativo pra gente, me ouvir ele passar. Ó, ó, ó. Derrubado. Boa. Cara, hoje a gente tá só nas snipers. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Nossa. Tá lá, ó. Tá correndo ali, ó. Aqui, ó. Ah. Derrubado. Nossa, mano. Tancou, hein. Finalizado. Boa. Nossa, ele tomou um tiro pulando ali. Nossa, a gente se posicionou muito bem, mano. Ó, só aqui ó. Ficando na próxima safe. Agora é só esperar os caras, hein. Eles vão correr na minha direção e vão passar por vocês agora. Ali. Ó, 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 ó. Tô vendo. Tem que ter um ali, hein. Quebrei o tiro daquele da esquerda. Mas ele também entrou. Falta só aquele então. Acabou. Atrás da pedra ali, ó. Atrás da pedra no roxo. Ele tirou a cara bem na hora, mano. É só ele, né. Acho que é dois, hein. Me viu, foi dar mais. Ó, o Geist tá nele já. Tá tendo que correr. Aquele ali tá com o outro. Não, faltam ainda. Mais um. É aquele ali, não é? Nossa, mano. Olha como fechou essa porra, velho. O jogo ajudou a gente um pouquinho nessa. Nossa, que que é isso, velho. Tô achando que esse moleque tá aqui no caminho. Ah, na esquerda. Bem na esquerda aqui, ó. Bem na esquerda. Foi, 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 foi. It's over. Vambora, velho. Que vitória, hein, time. Caralho. Que partidinha. É, 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 é. Ah, pega uma... Que...